Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o que? Ideias pra decorar a sua festa e o melhor, gastando pouco que eu sei que vocês gostam. Hoje eu venho compartilhar com vocês ideias de vasos para decorar a sua festa. Itenzinhos pra você colocar florzinha dentro ou aqueles buchinhos pra você decorar e variar bastante na sua decoração da sua festa e casa, gente, que é muito legal e gastando pouco. Então, vamos lá ver comigo quais são esses itens? Bom, aqui eu vou compartilhar com vocês cinco ideias pra você usar aí na sua casa. Tem mais ideias ainda e nos próximos vídeos eu vou compartilhando com vocês. Uma ideia muito legal é essas sacolinhas aqui, tanto pequena quanto grande. A ideia é das sacolas. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, uma sacolinha simplesinha, tá vendo? Pode ser colorida, enfim, você pode colocar aqui também um tema. Pode fazer um lacinho. Ela pode servir como um vazinho de flor, né? Você colocando a florzinha aqui dentro, ó. Dessa forma, assim. Tá vendo? Então, ela vai ficar aqui um lindo vazinho pra você decorar a sua festa. Outra ideia de vaso é as taças, os copos, enfim, né? Tem vários modelos de taça aí, de cores, tudo isso. Então, você foca aí no que você tiver na sua casa e você sim dá pra usar tanto pra colocar a flor e aí essas flores geralmente elas tem cabinhos, assim. Você pode fazer essas flores de papel também, né? E ter flores variadas. Ó. E aí você vai colocar aqui dentro. Ajeitar bem certinho ali que ela vai ficar um vazinho de flor, assim, pra você colocar na sua decoração. Aqui nessa parte de baixo você pode colocar umas pedrinhas, né? Ou um próprio papel mesmo pra afofar aqui. Outra coisa, você pode sim usar buchinhos, né? Esse aqui é um buchinho maior, mas tem aqueles menorzinhos que caberia perfeitamente aqui, tá? Ou assim também, ó. Fica uma graça, tá vendo? Fica quase que uma arvorezinha. Outra ideia legal são as latas, gente. Ó, latas, tá? Você vai jogar fora? Não jogue fora. Já deixa umas duas aí porque o legal é ter conjuntinho, né? As latas você pode colocar ao redor, né? Colar aqui um tecido ou um papel adesivo ou EVA ou papéis. Enfim, o que você tiver aí. Papel de presente, né? Tudo a ver ali. E aí, colocar a florzinha também. Deixa eu colocar essa aqui que tá já com o cabinho. Ó, deixa eu colocar opa, deixa eu colocar assim. A florzinha aqui, tá? Tem que ajeitar melhor o cabinho, depende do jeito que você quer a florzinha, né? Tudo certinho. E também, colocar buchinhos. Ó, tá? Fica uma graça na decoração, gente. Tudo gastando pouco, né? Outra ideia ainda, falando sobre latas, aqui nós temos duas latas, ó. Uma lata virada pra cima. Ó, tá vendo? As duas latas viradas pra cima, na verdade. Mas, enfim, o que que acontece aqui? Eu tô fazendo um vaso mais alto. Aqui eu tenho um vaso baixo, fora que essa lata aqui também é maior. E eu tô fazendo um vaso mais alto, porque eu quero um vaso grande pra mim colocar muitas flores em cima, né? Então, tanto eu posso usar esse buchinho aqui, também assim. Pode colocar essa lata no chão. Ah, e o que que eu coloquei aqui ao redor da lata? Né? Esse aqui foi um papel impresso, tá? Dessa estampa que a gente queria aqui. Mas também pode colocar EVA, papel adesivo, pode fazer um laço aqui no meio. Então, usar a imaginação que, gente, tem várias formas aí pra você fazer. Você vai colocando aí as suas flores, né? Você pode fazer um arranjo maior, um arranjo menor. Eu já ensinei aqui no canal vocês fazerem arranjo de flores, dá perfeitamente pra colocar em cima aquele arranjo maior. Fica super legal, lindo mesmo, pra você fazer um vaso alto econômico, né? Quero tanto um vaso já que não encontro, vai gastar muito pra fazer específico pra minha festa. Então, imprime a estampa, eu procuro uma estampa, né? A madeirada, enfim, e faça aí seu vaso alto. Outra dica legal são caixinhas, tá? Essa daqui é uma caixinha super fofinha que ela já tem até uma estampinha legal, assim, neutra, né? Que essa daqui poderia ser usada ela sozinha. Tanto ela abertinha assim, como você também cortar, passar aí os tecidos, o que você quiser ao redor, né? Como eu já falei, usar a criatividade e colocar as plantinhas aqui dentro, tá? Então, gente, flores, fica lindo nas decorações, fazem toda uma diferença aí na sua festa, tá? Toda uma variação, tá lindo, tá vendo? Aqui também você pode colocar alguma coisa se quiser, ou como eu falei, pode ser simplesmente assim, uma caixinha cheia de flores na sua decoração. Então, essas foram as cinco dicas de hoje. Então é isso, gente, espero que você tenha gostado essa dica aqui mesmo, tô apaixonada por ela, né? Uma dica super show, né? Como eu já expliquei pra vocês. E essas foram apenas cinco dicas. Eu tenho muito mais dica pra passar aqui no canal, tem muitas dicas já prontas aqui no canal pra vocês, e eu vou deixar algumas nos cards pra vocês acessarem e fazer você mesmo a sua festa, tá bom? Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal pra acompanhar o nosso conteúdo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!